Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou com essas plantas aqui já toda lavada, toda desplantada já para passar para vocês, como eu prometi, o peso delas, o tamanho, todos para poder passar valor de frete para quem está interessado em comprar. Então desde já quero agradecer a todos vocês pelo carinho que está chegando agora no meu canal, sejam todos bem-vindos e agradeço a todos vocês que já estão aqui há bastante tempo também, gratidão a todos vocês. Então deu bastante trabalho, vocês sabem que para essas plantas chegar até a casa de vocês bonitinha, é um processo bem longo, bem detalhado e essas flores aqui não foram diferentes, essas gigantes aqui. Eu já tenho o valor de frete para algumas pessoas que pediu já. Então, para eu chegar num valor de frete através do CEP que vocês me mandam, eu tenho que fazer o seguinte procedimento. Aqui, essa é a menor, essa daqui é aquela que me surpreendeu, que eu achei que ia ter muito caldex embaixo da terra, mas na verdade ela não tinha. Essa daqui ela pesou 6 quilos depois de lavada, depois de prontinha, assim. Para eu chegar a uma conclusão do frete que eu passei para três pessoas que pediram, é essa forma aqui. Eu faço a simulação de uma caixa. Para essas flores aqui, a caixa dela vai ter que ser adaptada, eu não vou conseguir uma caixa que vai dar as metragens certinho. Então vai ser adaptada a caixa conforme a medida que eu fazer aqui. Então, eu preciso pegar altura, eu preciso pegar largura e eu preciso pegar comprimento. Muitos de vocês falaram sobre podar essas flores para enviar. Sim, é uma solução, mas eu só vou fazer essa poda depois que o cliente fechar negócio e falar, pode podar ela que eu quero que manda ela com tal tamanho. A pessoa falar um determinado tamanho. Eu não vou sair podando todas as quatro flores e depois eu estragar a estética dela. Até porque eu preciso de um comprimento máximo de um metro. Então, eu estou fazendo, eu fiz a metragem de 90 e oito centímetros. Esses noventa e oito centímetros das plantas, já está dando aqui, ó. Nessas furquilhas aqui, ó. Para dar menos que isso, a poda vai precisar ser muito aqui embaixo. Então, vai estragar completamente a flor, porque ela já é comprida. Essa parte, esse caldex, porque todas elas estavam em vaso comprido e pote comprido. Então, ela já tem isso aqui muito comprido. Para eu fazer uma poda curta, vai ficar só esse estalão grande aqui, ó. Para eu pegar essas furquilhas, todas elas, para eu pegar aqui em cima, elas já chegaram nos noventa e oito centímetros, que é o máximo que eu acabei fazendo essa metragem para todas as quatro. Então, eu vou passar para vocês. Eu não gosto de falar valor aqui no YouTube, mas para facilitar para mim e para vocês, eu vou falar o preço de cada uma e vou falar o valor do frete que eu fiz a cotação para três pessoas que pediram para mim. Então, para facilitar para a gente, eu vou passar isso aqui agora, porque senão depois, para mim ficar falando no WhatsApp um a um, vai tirar tanto tempo de vocês e o meu também. Então, essa menor aqui, que de pequena ela não tem nada, mas entre as quatro e a menor, ela está de 500 reais. Essa daqui eu numerei elas, eu numerei por número um, dois, três e quatro. Essa é a segunda, a de número dois. Também para fazer uma poda aqui embaixo, só se o cliente quiser fechar o negócio fácil e pedir para podar aqui embaixo. Se bem que o valor do frete não vai mudar tanto, porque o que mais conta é o peso delas. Então, essa primeira pesou seis quilos. Essa segunda pesou nove quilos. Então, eu tô aqui, ó, com um peso de nove quilos na minha mão nesse momento. Essa daqui tá de 600 reais. elas continuam com todas as flores, continuam com folha, porque eu não mexi em nada. Eu só vou mexer depois que o cliente decidir comprar e falar, faz tal coisa e determinar o que é para eu fazer. Aí a gente vai combinar, eu vou fazer. As outras são muito grandes, eu não consigo pegar elas, eu vou pegar o celular para chegar até elas. Então, todas elas eu fiz uma simulação de uma metragem de noventa e oito centímetros, que seria aonde a gente iria fazer a poda normal. Muito aqui embaixo ia ficar muito feio, os galhos é muito grosso. se fosse para fazer isso, tinha que ser, enquanto ela era pequena, começar a fazer poda abaixo desde pequenininha. Mas não é o caso delas. Então, deixa eu mostrar para vocês as outras. Então, aqui deu seis quilos. Aqui deu nove quilos. Essa aqui é a terceira. Essa pesou onze quilos. Ela é muito grande, muito grande mesmo. A mesma coisa. Eu peguei uma metragem de noventa e oito centímetros. Essa daqui até que dá para fazer uma poda mais baixa se a pessoa querer. Então, porque os galhos dela são finos, como ela já foi feito poda, os galhos são finos. Mas eu vou pegar a fita métrica para ver, porque de caldex ela já tem mais de cinquenta centímetros, eu acredito aqui quase de caldex. Então, deixa eu pegar a fita ali para a gente conferir. Olha, essa daqui, da onde foi feita as podas, desse estalo grosso dela ali, ó, onde foi feita as podas, até o final do caldex aqui, ó, já dá setenta centímetros. Olha, então, essa daqui com setenta e cinco, oitenta, daria para fazer uma poda para enviar ela. Então, daria para, não precisava ser noventa e oito essa daqui, oitenta centímetros já daria. Mas isso eu só vou fazer depois do cliente decidir comprar, fechar o negócio e falar para mim, pode podar. Senão, enquanto isso, eu não vou fazer poda. Ela vai ficar do jeito que tá. Essa daqui pesou onze quilos. Essa é a de número três. Essa daqui é aquela que tem alguns detalhezinhos no caldex de mordida de cachorro, mas nada que possa danificar a flor. Ela é muito grande. Então, essa daqui, ela tá seiscentos reais. Essa aqui é a maior. Bem grande, eu numerei ela como número quatro, só que eu passei para algumas clientes ela com a numeração três. Só que depois que eu, como eu fui por ordem de peso, eu mudei a... só mudei a numeração, mas o... o peso, a cotação de frete que eu fiz para vocês, que eu já enviei para vocês aí, é esse valor mesmo. A única coisa que eu mudei foi a numeração da flor aqui, que eu tinha colocado o número três, mas agora eu coloquei número quatro só por ordem de peso. Mas essa pesou doze quilos, como eu passei para vocês aí já, é a maior. Ela pesou doze quilos. Ela tem um comprimento que a poda dela foi muito antiga, muitos anos, muito tempo atrás. Então, para manter essa poda fica muito feio os galhos, muito grosso. Então, é uma flor também que eu só faço poda a pedido do cliente depois que fechar negócio. Senão, eu não vou mexer nelas, vão ficar do mesmo jeito. também fiz uma cotação para uma metragem de comprimento de noventa e oito centímetros. Aqui eu tô com... deixa eu ver aqui... Olha, eu coloquei aqui, ó... noventa e oito centímetros no final da raiz aqui. Eu posso chegar um pouquinho... mas aqui dá uma apertadinha na caixa, mas eu não posso apertar muito na caixa para não machucar. Aí ela vai lá, ó... esses noventa e oito centímetros. E aí, agora eu vou passar valores de frete. Essa daqui, ela tá no valor de setecentos reais. Esses valores de rosa do deserto, eu não gosto muito de falar valor aqui no YouTube, porque... pra quem cuida de rosa do deserto, pra quem sabe o que é chegar numa planta... nessa idade, nesse porte aqui, o quanto custou, o quanto trabalho... então, pra quem é produtor, muitos vão achar que tá barato. pra quem tá comprando, principalmente pra iniciante que não passou por uma... uma situação de anos e anos assim, vai achar muito caro, muito caro mesmo. Pra mim, é o... como que eu diria? É o valor justo. É o valor justo porque pra... desde a sementinha, desde a mudinha que plantou uma flor dessa... pra chegar esse tamanho e chegar prontinha pra vocês aí na caixinha embalada, não foi fácil. O processo foi longo, foi complicado, foi com gasto pra manter as flores assim. Então, essa menor, quinhentos reais. Essa, seiscentos. Essa daqui, seiscentos. E essa maior, aqui, setecentos reais. São os valores exatos delas. E eu vou deixar meu número do WhatsApp, que é o WhatsApp que eu faço às vendas das rosas do deserto. Vou deixar na tela. Tem um comentário de uma pessoa, uma vez, que falou... Mari, deixa o número mais tempo, porque eu não consigo anotar. Então, eu vou deixar, minha querida, eu vou deixar mais tempo. Só não o vídeo inteiro, porque tem muitas vezes... Muitas vezes a gente tá mostrando um caldex, tá querendo mostrar alguma coisa bonita. E o número pode tá ali atrapalhando a visão. Mas eu vou deixar várias vezes no decorrer desse vídeo, pra vocês poderem anotar o número do WhatsApp. Que é onde eu faço as vendas. E vou deixar também o link do meu catálogo. Estou com flores com atualizações. Algumas flores grandes também no meu catálogo. Vou deixar o link dele na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. fixado lá no toco do primeiro comentário. Vocês vão verem. Um link pode entrar. Que vai ser do meu catálogo. Que tá com algumas flores também. Muito bonita. Então, como eu falei, eu não gosto muito de falar sobre valores aqui no YouTube. Mas eu já passei os valores exatos pra vocês. Só pra vocês pedirem pra mim a cotação de frete. Só se vocês tiverem decidida ficar com a flor mesmo. Porque pra mim fazer uma cotação dessa. Uma a uma. Pra cada pessoa. Pra cada um. Gente, não é fácil não. Não é brincadeira não. Eu adoro atender vocês. Eu tô sempre disposta a atender. Mas aí quando vocês decidirem comprar cada um que quiser. Eu vou perguntar já direto qual vai ser. A número 1, a 2, a 3 ou a 4. Pra eu fazer a cotação. Do frete, da flor exato que vocês querem. Porque não dá pra eu ficar simulando o preço de todas. Pra todos. Mas eu vou atender sim com o maior prazer. Com o maior carinho. A você que tiver interessado a comprar mesmo. E pedir a cotação. Pro CEP seu aí. E já me falar exatamente a qual que vocês querem. Porque eu tô mostrando bem detalhado. Cada uma. Cada caldex. Cada galho. Já. Pra ficar escolhido. E aqui. Eu já fiz a simulação de frete. Pra três pessoas. Eu não vou falar o nome delas. Só vou falar o estado. Pra vocês terem mais ou menos uma noção. Nenhuma delas é da capital. Na capital talvez seja um pouco menos. Do que esses valores aqui. Porque tanto o Correio. Quanto o Azul Cargo Expresso. Na capital facilita mais. Pra eles entregarem né. Mas dessas pessoas aqui. Que pediram pra mim a cotação. Nenhuma delas é da capital. Uma é do Paraná. E duas de São Paulo. Então pro Paraná. Pelo Correio. A maior. Que é essa aqui do banco. Atrás de mim. Deu um valor de 438 reais de frete. E pela Azul Cargo Expresso. 465. Então pra essa do Paraná. Seria mais viável pelo Correio. Só que demora mais. A Azul Cargo Expresso. É bem mais rápida. Mas enfim. Pelo Correio. 438. E pela Azul Cargo. 465. A menor. Pelo Correio. 374. E pela Azul. 408. Se fosse pra São Paulo. Pro interior. Pra uma pessoa. A maior. Pelo Correio. 418. A menor. 375. Pela Azul Cargo Expresso. A maior. 320. A menor. 288. Então eu fiz essa cotação. entre a maior. E a menor. Para as duas. Do meio. Vocês. Terem uma noção. Que vai ficar. Entre esses valores. Então quem quiser. Quem tiver. Interessado. Comprar. Já vai saber. Eu já falei. O valor. De cada uma delas. E mais. O valor. Do frete. E claro. Você estando decidido. Que vocês querem a flor. Aí vocês pedem. Para mim. Fazer a cotação. Pro CEP. De cada um. De vocês. Com a. Já. A flor. Certa. A menor. A maior. É número 1. A média. 2. A 3. E a 4. Que é essa maior aqui. Aí para uma outra pessoa. De São Paulo. Também. No interior. Também. A maior. A menor. Pelo correio. Que essa daqui. Deu 418. A menor. 375. A maior. Pela Azul Cargo. Expresso. 318. Que entre correio. E Azul Cargo. Tá dando. Mais ou menos. Uns 100 reais. De diferença. Quase. Então. Pela Azul Cargo. Expresso. A maior. 318. A menor. 288. Então gente. Muitos de vocês. Vão ouvir. Esse. Tudo. Essa numeração. Que eu falei. Vão se enrolar tudo. Mas. Não é para vocês. Guardar na cabeça. Só para vocês. Terem uma noção. Do valor. Do frete. Dessa gigantesca. Aqui. E aí. Claro. Eu. Queria pedir. Por favor. Para vocês. Só pedirem. Para mim. Fazer a cotação. Para vocês. De frete. Mandar o CEP. Se vocês. Estiverem realmente. Interessado. Em comprar. Porque não. É fácil gente. Eu faço isso. Com muito carinho. Muito prazer. Atender. Todos vocês. Mas. Todo serviço. Como eu sempre falo. Trabalhar com as rosas. Do deserto. É muito gratificante. Mas. É gratificante. Se ela traz resultado. Para gente. Se não traz. Nenhum resultado. É gratificante. Começa. A ser. Chato. A gente. Começa. Desanimar. Então. Por isso. Que eu. Estou pedindo. Esse favorzinho. Para vocês. Só. Pedirem. A cotação. De cada uma. Exata. Se vocês. Quiserem. Tiverem. Mesmo. Interessado. A comprar. Tá bom. Então. Era isso. Que eu. Queria. Passar. Para vocês. Que eu. Fiquei. Devendo. O peso. De cada uma. Que foi. Seis quilos. São pesadas. Para caramba. Nove quilos. 11 quilos. E 12 quilos. Imagina. O peso. Dessas. O tamanho. Delas. Vocês. Viram. Elas. São. Linda. E. Eu. Tinha. Ficado. Devendo. Esse vídeo. Para vocês. Agora. Eu. Consegui. Fazer. E. Quero. Agradecer. 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 Uma. Pessoa. Que. Fala. No. Comentário. Nossa. Mário. Tô. Cansada. Só. De ver. Você. Mexendo. Com. Essa. Gigante. Realmente. É. Bem. Cansativo. Mais. É. Prazeroso. Mas. É. Prazeroso. Se. Dá. Resultado. Acaba. Ficando. Chato. E. Eu. Quero agradecer. A todos vocês. Pelo carinho. Desejar um ótimo dia. Fiquem todos com Deus. Tchau.